E salve, salve tropinha, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e tropinha que tá começando esse vídeo aí, se você é novo no canal já se inscreva, beleza? Que eu garanto pra você que você não vai se arrepender, beleza? Tropinha, vídeo novo todo dia, custa insana todo dia, sempre que atualizo o surfar eu trago uma custa insana da nova atualização, beleza? Então se você já gostou, se inscreva no canal, compartilha e deixa o seu likezão que vai ajudar bastante o canal, beleza? E tropinha, se você tem um amigo aí que tá fazendo e o seu lado tá travando muito, tá esquentando muito, compartilha esse vídeo aqui com ele, esse canal com ele aqui que vai ajudar ele bastante, assim como ajuda vocês, beleza? Tropinha, tava vendo que muitos de vocês estão colocando a custo e a custo não tá funcionando, beleza? Tropinha, antes de colocar a custo, você coloca ela, mas assim que você colocar a custo, você limpa o cachê do Free Fire, beleza tropinha? Você tem que fazer isso aí pra poder o seu Free Fire entrar, porque parece que a custo não tá aceitando assim o Free Fire, mas se você fazer isso aí, vai tá funcionando a custo, beleza? Mas aí se você já tiver uma custo, você vai ter que pagar ela, beleza tropinha, senão não funciona de jeito nenhum. Então faça isso primeiro, depois vem aqui, abaixa custo e se inscreva no canal também que vai ajudar bastante, beleza? E tropinha, assiste o vídeo até o final que vai ajudar bastante o canal, beleza? Você não tem não só como isso ajuda, assistindo do começo até o fim, ajuda muito, beleza? Tropinha, você aí que não sabe como tá passando pelo computador, eu vou ensinar aqui passo a passo vocês sem enrolação, beleza? Sem enrolação, ensinar passo a passo de como tá estreando a custo de boa, beleza? E tropinha, eu vou avisar pra vocês que custo não tá com senha, beleza? Eu não vou colocar mais senha nas custos, beleza tropinha? Então aí, vou deixar as custos sem senha pra vocês, beleza? Então só se inscreva no canal aí, deixa o like e compartilha que vai ajudar muito, beleza? E tropinha, aumenta esse like aqui nesse vídeo que é 100, beleza? Então se você quiser aí, eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo e comenta aqui a hashtag cabeça de coco, vou tá dando um coraçãozinho pra vocês. Então tropinha, sem enrolação né? Deixa aquele likezão insano, tamo junto e é nóis. E comenta aí embaixo, hein tropinha, hashtag cabeça de coco que eu vou tá deixando um coraçãozinho pra vocês, beleza? Então tamo junto e é nóis, beleza? Então tropinha, não se esqueça de se inscrever no canal e lembrando, tropinha, custo não dá banho, 100% comprovado por mim mesmo que não dá banho, beleza? Então pode confiar na custa, tropinha Free Fire não tá dando banho em custo, tá dando banho em textura, beleza? Então não use textura, hein? Então tropinha, sem enrolação, bora lá pro vídeo e fui! E salve, salve tropinha, beleza? Tropinha, antes de você apertar aí no link aí que tá na descrição pra você baixar custo, beleza? Assim que você apertar, tropinha, ele vai abrir essa página aqui pra vocês, beleza? E pode ficar de boa, tropinha, ele vai abrir desse jeito aqui pra vocês, beleza? Vocês vão aguardar um segundinho que ele vai abrir um anúncio na frente, beleza? Então aguarda aí o segundo aí, beleza? Rapidinho aqui, ó, junto com você, né tropinha? Passo a passo, como passar por um computador aqui, beleza? Você vai descer aqui pra baixo, ó Você vai descendo aqui pra baixo E vai aparecer esse anúncio, beleza? Assim que você ficar descendo pra baixo E vai aparecer aqui pra baixo E vai aparecer aqui pra baixo E vai aparecer aqui pra baixo Vai aparecer aqui pra baixo E vai aparecer aqui pra baixo E vai aparecer aqui pra baixo E aí bed hangra Eu vou elas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto